Fala aí galera, aqui é o Dmitry com o Mais Long Gameplay Bora fazer essa porra aí, que vai que é louco, vamos que vamos E como vocês viram, o título do vídeo é... Eu cansei Vamos jogar de sniper, porque... Faz muito tempo que a gente não joga de sniper E eu vou explicar a situação pra vocês, mano Então qual é a parada? Eu cansei de nadar contra a maré, cara Tá ligado? Eu simplesmente cansei de nadar contra a porra da maré Porque... Bora ver a arma que chegou nova Porra, bonita, hein, mano Sheetec Pandora, Tactilead Pandora Vou pegar Sheetec Pandora, porque nós é Sheetec, né, mano O Vete quer Tactilead Deixa o Vete lá, nós jogamos de Sheetec Abraço pro Vete, salve Vete Bom, vamos que vamos Então... Vou parar de nadar contra a maré, cara O que é que eu quero dizer com relação a isso? Eu simplesmente cansei de... Como posso dizer, cara? De... Sei lá, cara Querer transformar o canal em uma coisa que não é Tá ligado? Porque... Querendo ou não Tá... Sei lá, como posso dizer? Não tenho muito o que fazer, cara Esse canal... Esse canal é bugado, velho Eu não vou conseguir fazer porra nenhuma nesse canal Não sei postar point blank Eu tô cansado Antigamente eu postava 3 vídeos de point blank por dia O canal tava da hora Eu tava da hora Eu tava feliz E por que a gente não volta pra essa felicidade de novo? Pois é, então Vamos voltar pra essa felicidade Ó, poderia ter pego uma kill Mas aí eu buguei, né Bom, bora lá Ajeita um pouco de sensibilidade Então por que a gente não volta pra essa felicidade? Então vamos voltar pra essa felicidade Bora lá Vai ter vídeo de point blank Sempre que tiver vídeo de point blank pronto Ele vai ficar aparecendo... Um lado por vez De decor Um maluco jogou minhax ali Então sempre que tiver vídeo de point blank Não, não me diz que essa porra tem efeito, velho Ah, mano Não me diz que é arma com efeito Arma com efeito, velho Eu odeio arma com efeito, mano Mas vamos lá É bonita, mano Tá valendo, velho Me tá morto Mano Esse mouse aqui Não é muito bom pra jogar de sniper, cara Eu tô com muita dificuldade Tô com saudade do meu Death Father É, se bem que eu ainda tô... É, tá indo E esse fogo saindo dela? Meu Deus Bora lá Ainda tem que pegar o jeito de jogar de sniper com esse mouse Ele tem um jeito um pouco estranho Mas, enfim, galera Vai ter vídeos aí Sempre que tiver vídeo pronto vai ter vídeo Vai ter vídeo de League of Legends Eu tô um pouco me fodendo, mano Na moral Quando eu comecei esse canal aqui Eu comecei pra mostrar os jogos que eu jogava Jogava PB Então, né Era mais focado no PB Então eu comecei no PB Tá Eu postava Eu postava jogo Postava todos os tipos de jogos, velho E eu vou voltar a postar todos os tipos de jogos Mas também vou postar Vou voltar a postar mais vídeos por dia Tá Nada de um vídeo só por dia Nossa 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 Meu Deus Preciso voltar a treinar Nada de um vídeo só por dia Eu vou postar três Por mim, se tiver três vídeos prontos no dia Vai três vídeos, mano Foda-se, tá ligado? Então vamos lá Bora voltar ao alto desempenho E não necessariamente Alto desempenho Quer dizer que você tem que fazer um vídeo bem elaborado Bem editado Essas paradas nunca foram eu, mano Eu gosto de fazer vídeo básico Eu gosto de mostrar o jogo como ele é Caralho, todos os HS loucos também, né? Gosto de mostrar o jogo como ele é Eu gosto de ensinar como jogar Como tirar um melhor desempenho no jogo Tá Então vamos lá, cara Bora parar de viadagem Eu vou fazer o meu Porra, Dmitry Mas você reclamava dar um game lá Que não ajudava, não sei o que Você nem ia gravar de graça pra um game Blá, blá, blá Velho Na moral mesmo Eu vou fazer o meu, cara Eu cansei dessa parada, tá ligado? É uma ladainha do caralho Até eu admito que é uma ladainha do caralho Tá Se um dia alguém quiser fazer algo útil por mim Ela que passa Se não quiser também Eu quero que ela se foda e é isso Ô louco Mas enfim Um dia, quem sabe Eles tomam vergonha na cara E começam a dar valor a quem Quem faz conteúdo pra eles Enquanto isso Eu vou fazer o meu Vou ficar feliz Porque se eu estiver fazendo o meu Eu vou ficar feliz Tá Vocês vão ficar felizes Porque vai ter vídeo E isso aqui não tá dando graça Porque eu não tenho ninguém pra matar, mano Tô 13 barra 3 Pô Vídeos tem graça Vou me jogar na porra da base dos caras E aí, maluco É isso, galera Vamos voltar a ter vídeo frenético pra caralho nessa porra Toda meia-noite vai ter todos os vídeos Do dia Tá Eu ia postar, sei lá Se fosse ter dois vídeos Eu postava um meia-noite e um meio-dia Mas não, vou postar todos os meia-noite Quem quiser assistir Tudo assiste Quem não quiser, não assiste Baixei BF4 de novo Então Já já sai vídeo de BF4 aí pra vocês, mano E é isso, galera Aquele canal secundário lá Provavelmente vai ficar pular mesmo Ou não sei Não sei se eu coloco ele pra rodar Não sei se eu não coloco ele pra rodar Não sei se eu faço vídeos um pouco mais editados Pra lá, tá ligado? Pô, todo mundo tá Eu não tô acertando um tiro Mas também ninguém tá acertando um tiro em mim, mano Ah, porra, eu acertei o cara Karateko, mano Mio, salve pro ZekeoSul 7053 7053, isso aí é uma referência pra mim, mano Qual que alguém colocaria 7053? 7052? 7053 Bom, vamo lá 22 barra 6, cara Ainda vou passar Eu vou passar esse primeiro cara ainda, mano Esse Mad Max Eu vou passar esse Mad Max, mano Vamo que vamo Bora voltar a fazer vídeo frenético Bora voltar a fazer vídeo feliz Eu tô Velho, eu realmente tô cansado, mano Dessas questões técnicas, tá ligado? Eu pensei que eu ia matar esse cara Era pra mim ter matado esse cara Mas não sei como é que eu não matei ele Dessas questões técnicas de... Ah, sei lá, mano Foda-se, eu vou fazer o meu, mano Vou fazer o meu no Point Blank Vou fazer o meu no Zula Vou fazer o meu no Warface Vou fazer o meu no League of Legends E é isso, mano Quem quiser assistir aí Quem quiser assistir, assiste Quem não quiser assistir, não assiste Vai ter vídeo pra caralho Sempre vai ter o que você assistir Então, por favor, não enche o saco Tá Não quer assistir, pula a porra do vídeo, mano Você não precisa assistir, não Vai aparecer a inscrição lá O vídeo Ah, foi passado tal vídeo Pô, mas eu não gosto de League of Legends Eu não vou entrar lá pra encher a porra do saco Tá Então, me ajuda em ajudar vocês, tá ligado? É isso, mano Não enche o saco E pra você que falou que meu canal tava afundado Eu tenho uma surpresinha pra você Que algumas pessoas estavam falando que meu canal tava falido Meu canal tava afundado Só que uma parada que não entra na cabeça dessas pessoas É que o meu canal sempre foi focado em Point Blank Se eu paro de postar Point Blank Visualizações caem Então É basicamente isso, cara Entendeu? Então, vamos que vamos Bora voltar a fazer essa porra de como era no início Tá Feliz Postando o que eu quero Fazendo o que eu quero Tá E... É isso, cara Eu vou ficando por aqui, galera Espero que tenham gostado da novidade Hoje vai ser só um vídeo Porque eu tô saindo Hoje à noite eu vou sair pra comemorar O meu aniversário que foi no domingo Tá Fiz de 19 anos E... É outra coisa também que mudou, né Esses 19 anos eu tô... Sei lá Eu vou começar a viver mais minha vida Então eu vou... O canal vai voltar a ser algo secundário pra mim na minha vida Quem sabe seja o meu trabalho principal Eu espero que sim Tá Que eu consiga melhorar minha renda alguma hora aqui Porque... É um... É um... É bom eu ter essa renda aqui Tá Porque eu consigo fazer outras coisas No dia Tá Eu sou uma pessoa muito ativa Eu gostaria de fazer boxe de manhã Eu já faço musculação à tarde Tá Se eu trabalhasse Eu ia ter que trabalhar Sei lá 8 a 10 horas por dia Então sair 8 da manhã Chegar 6 da tarde Por exemplo Aí é muito tempo Eu tenho que estudar também Então... Sei lá, mano Bora ver o que sai disso aí E espero que dê bom E quem quiser me ajudar Ajude Quem não quiser me ajudar Não ajude Quem quiser assistir os vídeos Assista Quem quiser Não assista, cara Só não enche o saco Na moral mesmo Se encher o saco Eu vou dar bloco Com relação a responder os comentários, cara Não é porque eu não respondo o seu comentário Que eu não li, mano Tá Às vezes eu leio o seu comentário Eu não respondo Mas no outro vídeo Eu dou alguma resposta Como o maluco perguntou O porquê eu falo Fala aí, galera Várias vezes Tá Que é porque o gravador Às vezes buga no início E demora uns 5 a 10 segundos Pra abrir A gravação Então Bom É isso Eu acredito que a partir de amanhã A gente já deve estar com os vídeos frenéticos aí Tenho muita coisa Tenho muita coisa pra trazer de League of Legends Caralho, mano Na moral Se você gosta de League of Legends Tem muita coisa Projeto Ouro Tá Deixa eu ver aqui As paradas que eu anotei Peguei Tá Projeto Ouro Não Isso aqui é da academia, mano Cadê a parada do YouTube? É O problema é achar a matéria do YouTube aqui, né, mano Que eu sempre anoto os pensamentos O que eu penso e tal Ah, bora lá, mano Enfim, foda-se Não vou achar essa porra Mas eu vou fazer série nova Vou Vou fazer parada pro League of Legends Como você chega no Ouro Tá Hoje Esse ano eu quero ver todo mundo do meu canal Pegando Ouro no League of Legends, mano Eu quero ver todo mundo aqui do PB Tá Jogando pra caralho O cara perguntou Como é que eu faço O cara Deu uma sugestão de vídeo de Como é que eu faço pra ser bom no PB Tipo, eu nunca fui bom no PB O que que eu faço? Eu vou falar, cara Esse vai ser o vídeo de amanhã, mano Na moral, tô falando Esse vai ser o vídeo de Point Blank pra amanhã Ah, não sei quais são os outros vídeos que vão sair Provavelmente sai a zua Também Em dia Vai ser dois, três vídeos por dia Foda-se, mano Na moral Vou spamar mesmo essa porra aí Se não quiser Quita dessa porra aí Eu vou ficando por aqui, galera Até a próxima Pratinha Noise Fui